Hoje me encontrei, tão longe de mim Tantas tropas eu armei, com lanças de marfim Um palácio de upi, fiz pra sustentar Tantos sonhos que previ, ali pra alcançar Tudo quero, tanto busco, mas quando acabar o que deixo é aqui Só me sentirei, pronto pra partir O outro me doar, pelo som do ser Self, self, self Self, self E aí E aí E aí